Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Bem, o que eu posso dizer é que hoje eu tô extra. Eu tava precisando, assim, de um plus, plus, plus pra falar dessa história repetida, dessa história de humilhação. Dessa história de humilhação por parte da Chloe e da nossa. Sabe por quê? A gente se comoveu com mais um escândalo de traição pela parte do Tristan Thompson, né? Terceiro escândalo. Assim, que foi muito divulgado, porque podem ter outros, nunca se sabe. Em The Kardashians, a gente assistiu com muito desconforto todas as baboseiras que o Tristan tava prometendo pra Chloe. Ela lá, aham, just takes time. Demora tempo pra confiar nas pessoas. A temporada inteira foi assim, nossa, que vergonha alheia pela Chloe. Ai, coitada, mal sabe ela o que a espera. E aí, chegou pro final da temporada, a Chloe, assim, foi vulnerável. Mostrou o lado dela, tudo que ela sofreu. Tudo que o Tristan fez o nosso cristal canceriano, lapidado em forma de lágrima passar. E aí, eu me solidarizei com a dor dela. Fui lá, sofri junto, defendi. Falei, gente, se bota no lugar da Chloe. E aí, um dia depois, o Drake me solta um clipe com o Tristan Thompson. A temática do clipe, podre, né? Assim como os dois. E, gente, três dias depois, me aparece Chloe, fotografada por paparazzi, abraçada com o Tristan Thompson. Eu peguei um banquinho aqui, que esse vídeo é pra você, Chloe. Faz favor aqui. Senta aqui, que hoje você vai escutar umas verdades de quem, de quem, de quem? Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupau. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Me siga em todas essas redes, porque assim você vai fazer parte do ecossistema Moreiru. E no que consiste o ecossistema Moreiru? Eu te explico. No ecossistema Moreiru é o seguinte. Esse quarteto fantástico de redes forma um ecossistema que você automaticamente faz parte. Se tornando um cristal. E com seu brilho, a gente mantém esse ecossistema funcionando. Imagine um mundo cor-de-rosas, onde todo mundo tem esse lacre aqui, ó. Inclusive, eu queria agradecer. A Yves Nails, que envia para todo o Brasil, e ela é daqui de BH. Uma vez eu falei assim, ah, quero fazer um vídeo de euforia, tititi, pipipi. E a Yves falou assim, ela não chama Yves, né? A Maria Laura, da Yves Nails, falou assim, não, Breno. Eu te ajudo, me passa a medida da sua unha, que eu vou te enviar. Não só o adesivo de unha que, gente, eu tô passado. Esse adesivo funciona muito. Tem muito tempo que eu tô aqui com essa unha, ó. E eu tô no tec, 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 e ela não quebra. E foi cinco minutos. Não descola, foi super fácil. Nunca usei unha na vida. Não sei por que eu encasquetei. Acho que é do tanto eu ouvir o povo fazer tec, 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 tec. A Maria Laura também me mandou a colinha, caso eu queira, assim, uma fixação mais resistente. Essa foi só pra gravar o vídeo, porque depois eu vou dormir. Imagina eu acordo com a cara toda arranhada, né? Eu estou amando, assim, sei lá, o poder, né? Que a unha me trouxe aqui na argumentação. Como eu tinha falado, o último episódio de The Kardashians foi o mais esperado dessa temporada, né? Porque terminou no nono com a Kika ligando pra Khloe e falando Meu Deus, a casa caiu. A casa do Trista, né? O Trista traiu a Khloe mais uma vez. Deita aqui, faz favor, Trista. Que eu esperava que ele fosse ouvir da Khloe, mas não. A Khloe mostrou um lado diferente. O lado de quem estava no olho do furacão. Ela falou a temporada inteira assim Meu Deus, I suffer with social anxiety. Porque o escrutínio de todo mundo, né? Da mídia, dos fãs, dos haters, sobre essa mulher Atingiu níveis jamais vistos. Boa parte disso é culpa do Trista. Porque ele humilhou ela publicamente, várias vezes. E ela perdoou. Sob a justificativa de... Temos umas filhas juntos. Ok, Khloe, beleza. Até esse momento, eu tava concordando com você. Lá no décimo episódio. Eu sentia a sua dor. A gente sentiu a sua dor. Você fez a gente acreditar que essa dor era verdadeira. E ela falava assim, pra mim já deu. Vou deixar aqui pra você assistir a análise desse episódio. Foi praticamente da Khloe. O episódio ficou disponível aqui pra gente no Brasil no dia 16 de junho. No dia 17 de junho, o podre do Drake, o Drake o fresco da batatinha frita, eu não esqueço, tá? Aí eu vou trazer a minha batata do avião, porque eu não quero comer batata do Brasil. O podre do Drake lançou um clipe com o Tristan Thompson um dia depois do episódio. Que a Khloe conta toda a saga de sofrimento dela por causa da traição do Tristan com a Marali. O resumo do clipe é, o Drake fala assim, ah, eu vou sossegar. E aí, ele sossega como? Vou me casar. Só que ele se casa com 23 mulheres nesse clipe. E sabe quem é o padrinho de casamento? Sabe quem que tá abençoando essa relação poligâmica? O Tristan Thompson, o podre do Chernoboy. Juntou o Drake e o Tristan a radioatividade ali? Meu Deus, eu estou enjoado. Estou enjoado sim. Detalhe que eu tô falando que o Drake é podre, por quê? Eu estou falando do mesmo Drake que lá na premiação do VMA de 2016, Quando a Rihanna estava recebendo o prêmio de vanguarda do Michael Jackson na música, O Drake pegou um discurso chechelento pra roubar a atenção da Rihanna para ele. Ou seja, mais uma vez, seis anos depois, esse homem continua biscoitando às custas dos outros. Sem se contar que o podre do Drake já gravou com o Chris Brick. E assim, né? Eu comecei falando do décimo episódio porque foi o episódio mais recente. E eu queria ligar com a podridão do Drake, que aproveitou o hype do episódio pra lançar a musiquinha com o Tristan Thompson. Mal sabia ele que a Beyoncé ia pisar com elegância. Ia quebrar a soul do Drake. Break My Soul saiu aí. E, meu Deus, que música perfeita. Mas, enfim, voltando aqui ao vídeo. Faz favor. É importante a gente entender que durante essa primeira temporada de The Kardashians, a gente viu o Khloe e o Tristan falando de redenção, de fazer terapia, que ela tava se esforçando pra acreditar nele. Nem o coitadinho. Se esforçando, dando um duro pra acreditar num canalha. Sem se contar as brincadeirinhas sem noção. Por exemplo, a brincadeirinha em que os dois estavam lá na academia, com a Khloe falando assim, Ai, que o Scott e o Kanye nunca vão sair da nossa família. Isso quer dizer, Tristan, que agora que você entrou, você não sai mais. Aí ele vira e fala assim, Você que não larga do meu pé. Aí depois de muito doce, né, enrolando ali nos episódios, a Khloe falou assim, Ai, eu não sei se a gente tá fazendo terapia de casal. Ai, eu não sei definir muito bem. A gente não é um casal, né? Nossa, o auge do pick-me é a Khloe nessa temporada. Ai, eu não sei se a gente é casal, mas... Eu vou chamar de terapia de casal. Pra depois falar o quê? Tristan and I got together again. Khloe, Khloe, Khloe. Eu não vou falar nesse episódio assim, Ô Khloe, eu vou falar, Ô Khloe, porque você é safada. Você tem fetiche e insiste funda. Só pode. O Tristan me solta que ele tava interessado em casar com a Khloe. O homem já tinha traído ela e tava falando de casamento. Ô gente, como que pode ser podre desse jeito? Ele traiu ela em março de 2021. The Kardashians estava sendo gravado de outubro até o final de dezembro, ali um pouquinho de janeiro. Detalhe que esse caso que ele traiu a Khloe só ficou conhecido porque tinha um bebê envolvido. Na primeira vez que eles se deitaram, ele já engravidou a mulher. Então assim, vai saber os outros casos que ele não teve, porque não tinha neném envolvido. Então não saiu do segredo que ele tava escondendo da Khloe. E outra, ele passou esse tempo inteiro tentando bancar o bom moço com o neném na barriga da outra. E a Marali entrou na justiça. Então ele tava lidando não só com esse perrengue de, Ai meu Deus, ela tá grávida, tem que assumir esse menino. Como também contratar advogado, pipipi, pó pó pó, toda essa burocracia. Essa traição aconteceu quando ele foi comemorar o aniversário dele de 30 anos no Texas. Sabe quem fez textinho bonitinho, fez textinha particular pra ele? A Khloe. Sabe quem falou com muitos detalhes desse caso? Eu. Vou deixar aqui a playlist pra você assistir. Então eu até separei aqui umas frases que a Khloe soltou nesses 10 episódios de The Kardashians. Não tenho certeza se é uma coisa que dói mais do que a outra. Tudo é um ato de traição. Tudo é mentira. Tudo é manipulação. É traição. Tristan teve todas as oportunidades pra me confessar que ele tinha me traído? Sim. Tristan ia me dizer se não tivesse um bebê envolvido? Não, pô. Absolutamente não. E isso fala muito do caráter dele. A coisa toda é desprezível. E aí, né, no episódio final, ela tira lá uns bons momentos pra falar assim, gente, respeita. Respeita a minha dor. Olha por tudo que eu tô passando. E eu me simpatizei com você, Khloe. Não mais. Não conte comigo pra nada até você me provar que você virou essa página radioativa chamada Chernoboy Trista Thompson. Falar o nome dele me deixa triste. O que eu acho engraçado é que ela tira um tempo do reality com a Kika também pra falar assim, gente, tenho gentileza com minha irmã. Mas o que eu acho mais estranho isso tudo é que com ela mesma, a Khloe não se trata com essa gentileza. E outra, ela é uma pessoa pública. Ela tem um homem que humilhou ela três vezes publicamente. Com o mesmo motivo, traiu ela. Ela pode falar assim, ah, eu tenho muitos haters. Mas até quem gosta de você, Khloe, quem te segue, quem é fiel, quem te admira, eu, e muitos cristais aqui nesse canal, tá vendo que tudo isso que tá acontecendo é errado. E você insiste no erro. Ah, ele é pai da minha filha. Como que você quer esperar um resultado diferente do Trista se você continua fazendo as mesmas coisas com ele? E ele fazendo as mesmas coisas com você? Como que você, Khloe, espere que ele mude o jeito que ele te trata se você não se trata com mais carinho? Se você mesma não se dá o valor que todo mundo aqui, ó, que tá te apoiando dá, enquanto o homem xexelento vai lá meter essa piroca doida dele nesse monte de mulher, fazendo filho, filho, filho atrás de filho, e você aí, perdoando. Ai, ele é pai da minha filha. Sua filha, quando ela crescer, ela vai olhar pra sua cara e vai falar assim, Mãe, que a True vai ser grande, né? Ela vai ter a voz grossa. Mãe... Uma voz profunda, grave. Mãe, que bom que você pegou a visão, mãe. E você fugiu do pai, porque o pai é podre. Tem que ensinar pra True, né? O feminismo, quando ela já for adulta, já vai ter sido legalizada, então a conversa vai ser outra. Vai ser normal o Trista receber o karma que ele merece. Agora, Chloe, se você continuar dando bola pro Trista, a True vai falar assim, quando ela estiver mais velha. Cruxa. É importante destacar que, em um episódio aí, anterior, de análise, eu falei que a Chloe foi num podcast, né? E que nesse podcast, ela falou muitas coisas. Eu, inclusive, falei que ia trazer um resumo desse podcast aqui. Pois é, vou trazer um trecho. O podcast se chama Not Skinny, But Not Fat. A menina tem uma voz chata. E aí, me deu preguiça de escutar tudo de novo, mas eu peguei essa parte importante aqui da Chloe. Porque essa entrevista aconteceu em maio, que dá uns 5, 6 meses depois do ocorrido de Trista e Marali. O assunto tocado nesse podcast é sobre o status da relação atual dela com o Trista. E é engraçado, porque a Chloe começa assim, nossa, superei demais o Trista. Porque quando teve a primeira exibição do episódio, pra pessoas convidadas. Engraçado que eu não fui convidado, né? O maior entusiasta, o maior cardachantólico do Brasil. O que mais gera engajamento. Sério. Esses dias, eu fui marcado lá no post da Rainha Matos. Ela falando santo e salvo. Gente, não quero ser pique e me falar assim. Eu inventei, mas... Quem colonizou a internet com os nomes das crianças da Kika em português? Fui eu. Quem inventou os apelidos Cristal Pernudo Sem Sal? Pobre menina rica, Cristal Bem Sudo? E afins? Fui eu. Então, eu espero reconhecimento das cardachas. É o mínimo que elas podem fazer. Tô falando dessa primeira exibição, porque, caso você não se lembre, quando teve a treta da Jordyn, a Khloe gritou lá assim, Laia! Essa cena ficou gravada na minha memória. Laia! E aí, quando o Tristan tava falando baboseira pra Khloe, ela tava lá assistindo no telão. E ela mesma gritou lá da plateia, Laia! Ou seja, ciclo se repetindo. E aí você pensa, graças a Deus, ela superou o Tristan. Now, what? A menina, lá do podcast, pergunta assim, Ele captou a mensagem sobre vocês não reatarem mais? Que não vai ter volta todo esse circo em que a palhaça é você, Khloe? Aí ela responde assim, Eu não sei se a mensagem foi passada, mas a gente se dá bem. Nós conversamos por causa da True. Nós, ela, Khloe se corrige, fala com o pai no FaceTime todo dia antes de dormir. A relação da Khloe e do Tristan é muito cordial. Se não tem drama, pra mim tá tudo bem. Fatos são fatos. Não tenho por que continuar brigando por isso. Eu sei de tudo. Não preciso saber de tudo, na verdade. Vou falar mais o que, gente? Disse Khloe, fecha aspas. Mas aí eu te pergunto, só eu senti a insegurança da Khloe tendo que se corrigir toda hora a falar de um assunto que ela é mestra, que é a vida dela? Porque pra mim parece o mesmo tom de conversa do início da temporada de The Kardashians em que ela estava no Chove Não Molha com Trista e acabou molhando de novo e quebrando a cara. E, gente, se isso acontecer... E aí, depois de toda essa palhaçada, o que deu a entender que eles tinham reatado é véspera de Dia dos Pais, tava tendo uma apresentação de dança da Dream, da Chicago e da True. E quem saiu pra almoçar, todo mundo junto, foi Khloe, Trista, Mama Cris, Corey, Kika, Kanye, nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo, Kylie Jenner e o Travis, mas é o Scott. Scott. E aí, um paparazzi captou um momento em que Khloe e Tristan se abraçam. Sim, depois de um final de episódio dramático, depois do Drake chamar o Tristan pra fazer um clipe podre, um dia depois de todo esse episódio dramático. Depois da Khloe ir em um podcast e falar assim, não, superei, que isso, minha relação com o Tristan? Não, jamais. Khloe! Eu recebi muitas marcações no Instagram, no Twitter, dessa palhaçada. Eu estou de saco cheio, porque a Khloe não contente em ser palhaça sozinha, quer fazer todo mundo de palhaço, se fazendo de coitada, de pobre, sofrida, traída, pra no final ficar dando abracinho, ficar rindo, com o Tristan Thompson. E aí teve uma pessoa que comentou aqui, o que os paparazzi e as pessoas estão fazendo com a Khloe é, na verdade, uma obsessão. Os paparazzi dão um conteúdo muito conveniente para que as pessoas continuem jogando hate na Khloe. isso não é saudável. Isso é, na verdade, uma doença mental. E aí a Khloe foi lá e deu RT escrevendo assim, uma doença mental que é mantida às minhas custas. Pois bem, Khloe, sinta aqui, faz favor, porque agora você vai escutar. Eu acho que você está precisando, porque quem te apoia não te critica. Quem te apoia quer ver você feliz. Mas, quando você não se dá o respeito, aí sim, você tem que ouvir crítica. Teve uma página que colocou assim, Khloe sendo vista com True, Tristan e outros membros da família em um almoço de véspera de Dia dos Pais. Aí ela foi lá e se deu o trabalho de comentar nessa página de fã clube. No Instagram, uma página bem... Você vê que ela está muito prestando atenção em tudo que o povo fala. Mas, pegar o conselho bom, ela não está preocupada. Ela só quer rebater críticas. Muito calculado dos paparazzi prazer não soltar fotos de minhas irmãs e os pais de seus filhos. Kimmy Cunney, Kylie Travis, Khloe. Para de jogar a culpa em todo mundo quando, na verdade, você devia estar se analisando, olhando no espelho, como se fosse uma amiga te dando conselho e falar assim, será que eu mereço passar por tudo isso pela terceira vez? A custo de criar uma relação falsa de cordialidade entre eu e o pai da minha filha? Será que a minha filha ia gostar desse exemplo que eu estou dando pra ela? E aí, sempre essa desculpa, né? Ai, não, o Tristan pode ser assim, uma pessoa podre, mas é um bom pai. Que pai bom é esse que tem outros dois filhos? E, será que ele passou o dia dos pais com os dois filhos? Porque eu sei que o mais recente, que completou seis meses, o Tristan até hoje não conheceu. O mesmo Tristan que no meio do processo com o outro filho postou nos stories assim, hoje o resultado do teste de paternidade revelou que eu realmente sou o pai da criança que Marali Nichols carrega. Eu tomo total responsabilidade por minhas ações. Agora que a paternidade foi confirmada, eu espero que possamos criar essa criança juntos, amigavelmente. Eu peço desculpas sinceras por todo mundo que magoei ou desapontei durante todo esse fusoê. Ambos publicamente e também fora dos holofotes. Agora escuta o que uma fonte disse a US Weekly. Tristan está muito ausente da vida de Theo, que é o filho que ele teve com a Marali. Ele não conheceu Theo e não teve nenhum encontro com a criança. Ele não tem planos imediatos de conhecer seu filho cara a cara. Quanto mais cavuca a vida do Tristan, pior fica. Mas tem que ser uma cavucação muito funda para conseguir reter a radiação. Esse homem deveria ficar numa caixa de chumbo, né? Que chumbo é que protege de radiação? Porque por onde ele passa, o estrago é garantido. É aquela coisa, né? Vou te dar um exemplo assim, básico. Se entra poeira na sua casa, você sabe que essa poeira te faz mal e você insiste em manter a janela aberta, o que vai acontecer? Você reconhece que a poeira te faz mal e você está ciente que vai manter a janela. Ou seja, não adianta saber que a poeira te faz mal e deixar ela continuar entrando. Se um homem te trai três vezes com três mulheres diferentes, mostrando que ele não tem consideração por você e você ainda faz questão de manter esse homem na sua vida de maneira amigável, você vai continuar deixando que ele estraga a sua vida amigavelmente. Por exemplo, toda essa humilhação pública que você está passando por causa de um abraço chechelento que foi registrado por um paparazzi, sim, isso é culpa do Twister e você tem dedo envolvido porque você, Chloe, não dá limites o suficiente para um homem que continua a fazer estrago na sua vida porque você faz questão de mantê-lo na sua vida com a justificativa de é pela minha filha. Será mesmo que é pela sua filha? Será que você não tem fetiche e ser chifruda? E assim, a Chloe de hoje até parece que esqueceu como faz isso porque no passado a Chloe que eu conheço não era assim. Porque a Chloe que eu conheço já teve um casamento muito complicado até porque com o Twister ela nem casou e com o ex-marido essa Chloe soube muito, muito bem estabelecer limites claros e falar daqui você não passa daqui eu não vou mais sofrer por você eu estou escolhendo a mim mesma para me proteger. Essa mesma Chloe do passado falou isso aqui aí você pode falar assim ah não Breno mas a Chloe já está em outra pois bem vou falar desse boato aqui também o Demoar que é um site que bota umas fofocas que ele recebe aí na DM a página postou um e-mail que tinha recebido com o título assim quando é que a Chloe vai entrar na BDE dela que é a Big Dick Energy Era que nada mais é do que namorar um branco magrela igual o Travis o MDK e o Pete Davidson e aí a pessoa escreve assim a Chloe tem algum pretendente preciso saber se alguém vai deixar essa mulher nas nuvens porque só a Kim e a Courtney se divertem e a Chloe não aí depois tem uma combinação de outro print que fala o seguinte ouvi dizer que ela estava ficando com outro jogador da NBA mas o meu chefe não lembra o nome dele sorry e isso foi repostado por uma página que fala de Kardashian e quem foi lá comentar para desmentir a Chloe ela não contente com a humilhação causada por Trista ela também vai se humilhar respondendo as páginica sobre isso não é verdade definitivamente obrigada pelas palavras mas não estou ficando com ninguém estou muito feliz focando na minha filha e em mim mesma por enquanto e isso foi uma resposta que ela deu quatro dias atrás no dia 18 de junho em que já tinha acontecido a estreia do episódio final de The Kardashians a estreia do clipe do Drake chechelento com o Tristan Thompson e se não me engano foi no mesmo dia que aconteceu deu a saídinha com o Tristan Thompson por causa do evento na escolinha de dança da True ai Breno mas tem outro boato que a Chloe estaria namorando sim tem um boato sim o Khloe Kardashian is dating after Tristan Thompson breakup quem a Chloe está namorando depois do término com o Tristan Thompson isso saiu no dia 21 de junho quando tudo isso já aconteceu uma fonte disse a Rui T Entertainment Tonight que Khloe está namorando um investidor de Private Equity que eu não sei o que é se é cavalo alguma coisa assim e que ela foi apresentada ao homem durante um jantar por sua irmã Kika Dasha Cristal Rabudo o novo romance vem depois que Khloe Kardashian se separou oficialmente de Tristan Thompson pai de sua filha de 4 anos True pois eu acho que isso foi notícia plantada para dar ao povo outro assunto que não seja mais uma humilhação pública causada pelo Tristan porque que eu acho isso pois bem elas ficam sabendo com antecedência de tudo que vai sair na mídia elas já são macaca véia já sabem como tudo funciona ali agora raciocina comigo se ela quisesse privacidade você acha mesmo que ela ia querer que essa notícia vazasse se ela era tão preocupada em focar em si mesma focar na filha pra que que ela ia querer uma notícia falando que ela está conhecendo uma pessoa nova eu se fosse a Chloe deixaria esse assunto baixo porque eu sei que o escrutínio de todo mundo mídia espectadores fãs haters etc está altíssimo então tudo que ela fizer vai ser minuciosamente analisado aí beleza né saiu a notícia uma coisa que deveria ficar no privado mas que não tem um nome uma foto apenas uma descrição x aí me pergunta assim qual é a probabilidade da Kika conhecer um vestidor de cavalo tudo bem que ela pode conhecer sim porque a Kylie já deu um pônei pra Storm que sumiu e ela tirou esse pônei da Holanda e levou esse pônei até Los Angeles a Zensal diz que anda de cavalo então assim as chances pode até ter mas eu estou falando das Jenner a Kika conhecer criador de cavalo pelo amor de Deus né o fato de ter colocado o nome da Kika aí é mais uma vez a Kika salvando a família dos escândalos caso você não saiba o momento que Kika se juntou com Pete Davidson casa muito bem com a tragédia do Astro Road que manchou o nome do Travis da Kylie e da Zensal e a Kika segurou esse tranco soltando a notícia que ela estava com o Pete assim ela fez uma cortina de fumaça para o povo não comentar da Kylie e comentar do romance dela com o Pete ela deve ter tido a ideia de falar assim não Chloe porque que é fofoqueira ela sabe como as coisas acontecem como é o rumo das coisas ali quando uma notícia é plantada e se a notícia foi bem plantada com certeza vai tirar o foco da Chloe de uma coisa ruim para uma coisa boa para o povo falar assim não realmente a Chloe não está interessada no Twista ela está até pegando um boyzinho novo investidor de cavalo menina o nome daqui que ali não está à toa gente só que eu acho que isso é blefe então Chloe não conte comigo para mais nada eu não te apoio até que você me prove ao contrário que você não está mais interessada no Twista que você não está fazendo o doce falando ai temos uma relação amigável temos uma relação cordial quando na verdade você só está aquecendo o território para reatar com esse podre de novo eu vou continuar fazendo a minha boa fofoca a minha boa sessão de terapia aqui com você se você está almoçando bom apetite mas é o seguinte Chloe eu só acredito nessa história de boy novo quando você tiver fotos quando você me trouxer nomes caso isso não aconteça é blefe você acha que a Chloe está realmente outra que o Twistan é página virada eu não boto a minha belíssima mão no fogo pela Chloe mas eu quero saber de você muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau